Olha, um adolescente de 16 anos foi baleado e socorrido pela ROTAM da Polícia Militar, mas acabou morrendo antes de ser atendido no Hospital Municipal de Cuiabá. Conforme o relato policial, ele estava armado com um revólver e junto com um comparsa havia roubado um carro. O nosso talentoso Antônio Carlos Silva tem os detalhes. A DHPP, Delegacia de Homicídios e Proteção, a pessoa está investigando a morte do adolescente de 16 anos de idade. Ele é acusado de estar armado junto com outro ladrão e de ter roubado um carro em Cuiabá. A arma, um revólver calibre .38, foi apreendida pela polícia. A ocorrência começou por volta das 10 horas da noite desta quinta-feira. Duas mulheres estavam saindo de um condomínio no bairro Morada do Ouro, em Cuiabá. Elas estavam em um carro, um veículo Onix Chevrolet cinza. Os dois ladrões chegaram em uma bicicleta. De imediato, colocaram a mão na cintura, dando a entender que estavam armados. Eles pediram que as mulheres passassem o carro para eles, assim como objetos pessoais. Em seguida, os dois ladrões abandonaram a bicicleta e fugiram no veículo rumo à região da Morada da Serra. O que as vítimas fizeram? Registraram boletim de ocorrência policial. Na sequência, a polícia entrou em ação. A partir de uma denúncia, policiais da Rotam, Ronda Ostensiva Móvel Tática, encontraram o carro roubado nos fundos de uma casa no bairro Novo Horizonte, em Cuiabá. As vítimas que tiveram o carro roubado não tinham chave reserva e precisaram chamar um guincho para resgatar o veículo. O que foi feito. Mas os policiais da Rotam continuaram no local onde o carro foi encontrado. Em seguida, os dois ladrões chegaram a pé. Quando eles viram os policiais, começaram a fugir pelas ruas do bairro Novo Horizonte. Só que um deles, segundo o relato policial, estava armado e apontava o revólver para os policiais. Segundo o relato da Rotam, os policiais pediram para ele não apontar a arma e entregar o revólver, o que não foi feito. Então, segundo o relato policial, os policiais da Rotam deram um tiro e acertaram esse adolescente de 16 anos de idade. Segundo o relato da Rotam, os policiais chamaram o SAMU para atender o ladrão atingido pelo tiro. Mas, segundo o relato policial, o serviço de atendimento móvel de urgência demorou para chegar na região da Morada da Serra. Então, o que os policiais fizeram? Colocaram o assaltante baleado dentro da viatura policial para levá-lo ao Hospital Municipal de Cuiabá. Mas, o ladrão acabou morrendo. O outro assaltante fugiu. Com apoio técnico de Tarcísio Novaes e imagens de Jean Carlos, Antônio Carlos Silva para o Cadeia Neles. Tão novo, né? Tão novo. 16 anos. Tão novo. 16 anos. O boletim de ocorrência informou que a vítima reconheceu o menor de 16 anos como autor do roubo do veículo, um Onix. E ele já possuía os seguintes atos infracionais com 16 anos. Roubo, adulteração de sinal de veículo, automotor, utilizar arma de brinquedo com o fim de cometer crime, resistência e desobediência. Também vias de fato. Tchau.